Olá, galerinha! Eu sou a Safi E eu sou a Rai Hoje nós estamos aqui com o primeiro vídeo do nosso canal Yeeey E como é que vai ser, Rai? Bom, hoje a gente vai jogar Twister É um jogo bem conhecido Entre várias pessoas Isso, que ficam se entortando Isso, é E aqui, ó, nós temos um Negocinho de girar É tipo assim, você gira Aqui, daí olha Caiu na nuvem É, caiu na nuvem Daí o que a nuvem significa? Significa que a gente vai pegar um desafio Pra quem estiver ali Tipo assim, eu tirei, daí o que aconteceu? Eu parei na nuvem, a Ana Daí a Sofie, ela vai pegar A Safi Ela vai pegar E tem que falar um desafio pra mim Que tá aqui atrás Daí eu vou ter que fazer o desafio na posição que eu tava parada Tá, onde você vai fazer? O T é, o T é, tente de novo É, tente de novo E se você, tipo, parar no, no amarelo No amarelo e pé esquerdo Você vai ter que ser por seu pé esquerdo no amarelo É, todo mundo sai É normal Então, vamos As nossas regras, gente É tipo assim As nossas regras, tipo assim Coisa do roubar, que nem que uma roda Tá desclassificada Tá? Vamos começar o vídeo, gente Um, dois, três e... Gente, se vocês tiverem reclamações Sobre a luz, o estado do estúdio Coloquem aqui embaixo, tá? E não se esqueçam E não se inscrevam Não se inscrever Curtir o nosso vídeo E compartilhar E compartilhar Isso que é o mais importante Tchau, gente! E sim, eu apareço do nada Vamos começar, gente? Eu vou começar direto Pode ser? Pode Deixa eu levar ali pra galera E saiu na nuvem Na nuvem? Ih, hahaha Não é que eu peço 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 É, é verdade É que eu peço É que eu peço Claro Vai lá, Celena Vou te preparar Para o meu sofrimento Vai, vai, então Espera, eu já tô vestindo Então Amoramento Sabe É que eu vou aparecer É É É Eu vou ter uma música Para a gente se animar Vai sair Não vai Vai, sai Espera Estão lendo Estão lendo Para a galera Não vir, cara Ah, tá Não vai Não vai Vai mais atrás Que eles verem Do nada Eu vou estar aqui dançando Eles não conseguem ver Não, sim Eu tô lendo Eles não verem Ó, gente Por enquanto A gente está filmando Com o celular Porque a minha câmera É a minha bateria Mas depois a gente faz Essa câmera, tá Ela é muito boa Gente Depois de voltar Gente, pera a atenção Vai pra lá Ó, gente Eu escolhi essa daqui Ó Mão direita Estou na amarela Estou aqui no seu pé esquerdo É uma sorte É uma sorte Pé direito na amarela Pé direito na amarela Gente, eu me ferrei no seu pé Gente, eu me ferrei total Pé esquerdo no amarela Mais desligado Mais desligado Mais desligado no amarela Ai, como é que vou pegar o meu Suquitio Mudamos de câmera Que estava meio errado Mas agora está tudo certinho Agora só eu Era a pé esquerda no nosso copo É, a pé esquerda no nosso copo Já estou toda de moda Viu? Opa Pé direito no verde Agora vai passar com ele Tente de novo Pé esquerdo no amarelo Prontinho Agora vamos lá Estamos muito bem Lembrando que eu ainda tenho Minha perna direita E segue Gente, novamente Mão esquerda no vermelho Vamos lá Pé direito no amarelo Tá bom Olha que legal Estou parecendo um sapinho Pé esquerdo no verde Não, a pé esquerda no amarelo É, não Pé esquerda no amarelo Pé esquerda Ah, tudo bom Deixa eu ver Nuvem Eba Agora você pode sair de tudo isso E escolher uma coisa Uma das coisas boas do nuvem É que você pode sair e escolher Ai gente Vou atrapalhar ela aqui Bom É o legal Tá, passa no mim Vai falando e vou usar o Tá Mão esquerda Ela vai escolher O padrão Mão esquerda no verde Tira para o ímpar Com o jogador mais próximo Mão esquerda no verde Tira para o ímpar Com o jogador mais próximo Vou ficar Vai Vai O ímpar Quatro Você vai Vai agora Você volta pra lá E não vai Você volta Você volta Para os outros Então Esse aqui E não vai escolher Aqui 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 Agora saiu Agora saiu É A mão esquerda no arame É A mão esquerda no arame É Eu quase tenho A mão direita no vermelho A mão direita no arame A mão direita no arame Uh! Gente, eu gosto de fazer um espacate aqui. É... Nossa, gente, eu só tô com um ovo aí, né? Ah! Bom... O meu apoio total agora... Mão direita no verde é subir. É subir e fazer a canção preferida por 30 segundos. Eu não consigo subir. Vamos lá! Vamos lá! Tá! Me salva um porrinho, né? Vamos lá! Vai! 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 Mão direita no amarelo! Tá, peraí que eu vou dar uma pausa que eles vão sair. Continuando, porque ainda não assustou as minhas técnicas. Pronto, agora a mão direita. Tá! Agora era... Agora sou eu. Meu Deus! Tem esquerdo no verde. Tem esquerdo no verde. Tem esquerdo no verde. Eu... Tem esquerdo no verde. Tá. É... 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 Tô tão feliz! Tem esquerdo no verde. Tem esquerdo no verde. E começa a rebolar. Tem esquerdo no verde. Que bom esse foi vídeo? Dê like, comente e compartilhe. Valeu, falou e tchau!